E aí meus amores, tudo bem com vocês? Gente, o vídeo de hoje é um vídeo muito, muito, muito pedido aqui no meu canal Que é como dar volume no cabelo É como eu dou volume no meu cabelo Vocês gostam do meu volume Então vocês estavam pedindo muito assim pra me ensinar Mostrar como que eu faço no meu cabelo Então, né, lógico, eu tava até demorando um pouco pra trazer esse vídeo Mas aqui está, tá gente? Não me matem São dicas que eu uso, sabe gente, no meu dia a dia Dicas super fáceis, não é Nossa, meu Deus, que coisa mirabolante pra dar volume no cabelo São coisas comuns, né? E tá tudo explicadinho no vídeo, né gente? Então não vou ficar falando muito aqui Porque eu sei que vocês querem, né, muito ver esse tutorial Né, essa dica maravilhosa que eu trouxe pra vocês hoje Então, fica aí Gente, então vamos começar, né, a dar volume nesse cabelo Porque ele tá precisando Gente, olha só, olha Olha só Nem parece o cabelo do começo do vídeo, né? Então tá, olha O secador que eu uso é esse daqui Né Ele não é meu, né gente? Ele é da minha mãe, né, que eu uso Eu preciso comprar um secador, né, pra mim E ele não tem difusor, tá gente? Então eu seco assim, sem o bico E ele tá um pouco remendado aqui atrás Mas a gente ignora essa parte, tá? E ele é da Typhi, se eu não me engano é da Typhi E ele tem várias potências aqui, ó Eu gosto de usar no volume No volume não, né gente? Na potência mais alta E no hot Que é o mais quente também, tá? E aqui também tem o jato frio Esse botãozinho aqui, ó, que a gente aperta e fica frio Mas eu gosto de fazer esse processo do jato frio só no final Pra dar aquele brilho Porque ar frio dá muito brilho no meu cabelo Então eu amo esse truque Bom, pra dar também um volume nele, assim Mais, sem sair só com o secador Quando ele tá mais seco Quando eu tô quase finalizando com o jato Eu costumo passar a mão aqui, ó Sabe? Na raiz E puxando E assim eu vou modelando o cabelo Porque eu gosto de deixar ele, assim, um pouco redondo, sabe? Agora que ele tá crescendo Não tá ficando tão redondo mais Mas eu gosto de fazer esse processo Porque ele fica o modelo mais bonitinho, né? Então vamos lá Não tem muito segredo Vou adiantar esse vídeo Pra vocês verem como que é Porque senão vai ficar muito longo, tá bom, gente? Então É só pra vocês terem uma base mesmo De como eu faço pra dar volume no meu cabelo Então vamos lá Música 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 Bom, gente Gente, ele já deu, né? Pra reparar aí Uma pequena mudança, né? Não tá com o volumão ainda Mas agora vamos pra segunda parte Desse processo de dar volume pro cabelo Como eu disse pra vocês no começo Eu gosto de passar os dedos na raiz E puxar Mas, gente Não é puxar pra destruir os cachos, tá? É só bem assim Bem na raiz mesmo, sabe? Só pra desgrudar o cabelo da cabeça E aí vai dar aquele volume maravilhoso Que eu amo, tá bom? Então eu vou mostrar pra vocês agora Como que eu faço isso Pronto, gente Gente, eu já sequei meu cabelo Olha só como ele tá Bem volumoso, gente Olha a minha franja Gente, minha franja tá crescendo Tô muito feliz Enfim Agora Depois que eu seco meu cabelo Eu sempre gosto de usar esse olhinho aqui, ó Da Euseve O óleo extraordinário Ele é bem famoso E bem antigo, né, gente? Muito maravilhoso Ele dá um brilho excepcional Do meu cabelo, gente Eu amo esse olhinho Aí eu vou colocar só um pouquinho Só um pump Não sei como que fala Acho que é assim Enfim Aí eu espalho E dou uma esquentadinha assim, ó Esquenta E aí, ó Vou amassando meu cabelo assim, ó Amassa Assim Porque vai quebrando o restinho De durinho Que tá no cabelo Do creme E agora aqui na parte da franja Ai, gente Que volume maravilhoso Que eu amo Faz assim, ó Sacode O cabelo Dá mais volume ainda Então, gente É assim, ó Não tem segredo Nenhum E olha só Como fica Fica bem brilhoso Com esse óleo Ele dá um up Né? E é assim, gente Que eu dou volume Pro meu cabelo Vocês gostaram? É assim Comenta aqui Que eu quero saber Tá bom? E aí, gente Vocês gostaram? Super fácil, né? Não falei que era fácil? Não falei? Não falei? Eu também tenho uma outra técnica De dar volume no meu cabelo Que é usando o pente garfo Que a minha irmã comprou pra mim Ela é uma fofa, né? Mas enfim Ela comprou o pente garfo pra mim E eu usei o pente garfo E amei usar ele Se vocês quiserem Eu posso trazer também Um outro vídeo De como dar volume pro cabelo Que também dá um ótimo volume pro cabelo Eu amo muito o pente garfo Gente, pente garfo é vida Mas a dica de hoje foi essa Foi usar no secador, né? Como vocês viram Ah, eu não usei É... Como que fala? Protetor térmico Porque eu não tenho, gente Já tentei procurar em vários lugares Mas eu não consigo achar um, sabe? Então se vocês conhecem algum Por favor, me indica aqui embaixo Porque eu preciso muito comprar O protetor térmico Porque ele vai proteger o cabelo, né gente? Porque como eu gosto de usar o jato bem quente Porque quando eu uso o morno ou o frio Eu não vejo assim Que fica tão bonito quanto o quente Fora que o quente Ele deixa meu cabelo super definido Ó Gente, tá maravilhoso Eu tô apaixonada pelo meu cabelo Bom, mas é isso, meus amores Eu espero que vocês tenham gostado Dessa dica, desse vídeo Que eu trouxe com muito carinho De coração, tá bom? Pra vocês Se você é novo por aqui Por favor, se inscreva no canal Deixe o seu like Porque isso me ajuda muito na divulgação E seja muito bem-vindo ao meu canal E se você já é inscrito aqui Por favor, né? Deixa aquele like maroto também E se você quiser me deixar Um bom comentário aqui embaixo Por favor, fique à vontade Porque eu amo ler o comentário de vocês E se tiver alguma dúvida, né gente? Por favor, comenta também Que eu respondo todo mundo, tá bom? É isso Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau